O machalento eu acho que tá bom, pode se pôr mais baixo que esse aí não, viu? Ele já tá parando. Olha o Batman, o senhor. O Batman, o Robin e a Batiguel. Pegado, pegado, pegado. Bola aí não vale nada. Oh, é homenagem ao Batman e o Robin de Aramina em Garapava, vem. Homenagem ao Batman e Robin de Garapava. Não sei o que é Garapava, eu sou de... Aramina, Garapava. Aramina e Garapava. Alguém fica lá perto dele que precisa trimar, ajuda ele lá. Sim, não é? Não sei o que é que é. O filme foi. Não sei o que é, não sei o que é. É bom que tá alinhadinho Tem o vento agora Oswaldo, ó Oswaldo, tá alinhadinho Esse é o Batman de Guará Nossa Senhora Isso é um esticão Ai meu Deus, cortou Posto, pode vir pra posto De boa Tranquilo Beleza O lugar que eu fodei a grama que ele forçou Se você não for da grama É 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